Aplausos Venho a Ti, Senhor Muda-me, renova-me Pela graça que somente encontrei Em Ti Agora sei que as debilidades que há Em mim não prevalecerão Pelo poder deste amor Cobre-te Com Teu amor melhor Ouvi, Senhor Toma-me Perto quero estar E por esperar Novas forças Eu terei E me levantarei Como águia voarei Pelo poder deste amor, Senhor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Senhor Eu quero Te ver Face a face Face a face, ó Senhor Senhor E conhecerá Pelo poder deste amor Sim Pelo poder deste amor Senhor Pelo poder deste amor Me envolve Me envolve Me envolve Toma-me Eu penso Eu penso Quero estar Quero estar E vou E vou Esperar Novas forças Eu 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 Virei E me Me envolve Varei como águia voarei Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor E este amor que me salvou Pelo poder deste amor Eu te amo, eu te amo, Senhor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder deste amor Pelo poder assim, por favor, traz a Gabriela Rocha O prazer é tudo meu Olha que Deus te abençoe E se foi difícil pra você tudo o que aconteceu Pode ter certeza que é o começo de tudo Deus ainda vai te honrar muito, 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 muito mais Jesus te ama demais, como diz esta música O poder deste amor O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu único Filho para nos salvar E Ele te ama demais e eu creio que isso é o começo de muitas vitórias Amém? 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 Amém. Traz pra cá. Quieto e fome do maior do mundo. O programa Raul Gil tira o chapéu pra você. Valeu. Obrigado mesmo. Olha que honra estar aqui hoje. Obrigado. Nós aqui nos honramos muito com a sua presença. Obrigado, viu? Beijo na família. Fica aí comigo. Fica aí quem comigo. Porque obrigado, Senhor, por mais este programa. Obrigado, Brasil. Tchau. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos dado um programa feliz. Que nosso Senhor Jesus Cristo derrame as festas do céu em todos os lados. Obrigado. Uma feliz semana pra todos vocês. Muita paz, harmonia. Deus no coração. Não esqueça, hein? Por ter nos dado um programa feliz.